Fala aí meninos e meninas do canal GAMIPLAYDELEIGHT Hoje eu tô aqui né, hoje é sexta-feira, então hoje vai ter GAMIPLAY É, vamos repetindo aí Que é mais um jogo de futebol Vamos pegar, que time que nós vamos pegar, deixa eu ver Paraná, Corinthians e Paraná Vamos ver se é o que eu comando né, é a primeira partida da família do campeonato né Campeonato Brasileiro, como se fosse Campeonato Brasileiro, entendeu? Então vamos lá, vamos ver se tá bem, passe, chute Começou, vamos começar só no toque ainda Tentar envolver o time deles, mas vamos começar tocando bola Deixar melhor os personagens, do jeito que eles falem família Nossa, muito futebol Vamos, nossa, lateral 14 minutos Família, vamos tentar pegar três pontinhos né, haha Repetirem que é um jogo de futebol Novo né, com o estilo mais novo que vocês podem ver Nossa, a família quase fez gol Nossa, na trave Família, foi na trave, família Família Ixi, a família é o contra-ataque deles Saiu pelo lado Só que o do zack é gol deles Só goleiro Esse elenco aqui, família do Corinthians e também do Paraná É de 2017 Acabou o primeiro tempo já Acho que eu coloquei pouco minuto, família Acabou, 0x0 Foi o primeiro tempo Foi, só deu um chute né, nesse time Só chutou uma vez, que quase foi pro gol Vamos tentar envolver o time deles Nossa Ó, o Luca Olha o Rodrigo, que falta Família, coloca lá na área, família Bora Nossa Olha o contra-ataque deles O contra-ataque do time adversário não tá saindo Ó 0x0, até agora estamos com um pontinho só Nossa, muito forte 0x0, estamos com um ponto só Depois eu vou ter que aproveitar os minutos da família Acho que até esqueci de aproveitar os minutos Vamos lá, família Vamos tentar pegar pelo menos 3 pontos no primeiro andado Opa Será que dá que dá? Chutou o goleiro, chutiu É o goleiro do futebol Richard É o goleiro do Paraná Nossa, é agora, família Cortou a gol Cortou Cortou Nossa, é o seu De cabeça Ah, família Nossa, esse time tá tentando sacar a bola não Como é que o time deles estão? Nós estamos envolvendo mais o time deles, família Dá pra vocês mesmo ver Dá pra vocês mesmo ver Fim de partida Corinthians 0 Parará 0 Estamos com um ponto Tanto um tem do outro Vamos ver aqui, ó Quem que é o líder do campeonato Opa, espera um pouquinho Vamos ver o líder do campeonato O líder do campeonato É o Botafogo, família Nossa, estamos em 12 minutos Ai, família Que bosta Aqui, ó Colocar 4 minutos Bora pro próximo jogo Esporte do Recife Corinthians, família Vamos lá Precisamos de agora 3 pontos Que estamos com um ponto, né Assim, se nós ganhamos já fica com 4 pontos Vamos ver, coloquei 4 minutos e começa o jogo Família Já começa quando nós estamos na bola, hein Nossa, que cruzamento estranho Pegou mal, família Não, pegou mal mesmo Nossa Ah, ela passei com família Rápido, velocidade, velocidade Isso Ah, tô com muito forte Muito forte 14 minutos, olha Esporte do Recife jogando em casa Gabriel, taca pulpa Olha o Gabriel de novo Recebeu Olha o gol deles Vai sair Afasta a balbuena Balbuena Olha o gol Olha o gol Olha o gol Nossa Olha o time do Esporte do Recife Afasta Nossa, agora Família Contra-ataque Nossa, contra-ataque nem saiu Vai bater Nossa senhora Não sei onde que eu tô Ele vai bater daí Afasta Tá É família Tá difícil o jogo E olha o time adversário Vai fazer o gol Fácil 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 Esporte do Recife Nosso time Nosso time Não fez nem um gol ainda No campeonato Também Não tomou nem um gol Mas olha o gol deles Nossa É agora É agora família Nossa, contra-ataque não tá saindo Olha o chute deles Gol Do Esporte do Recife André família De fora da área Olha a repetição Bola sobrou pra ele Cadê? Ele roubou a bola Ele bateu ali mesmo família Bateu golaço 1 a 0 Corinthians perdendo Esporte do Recife É Mas também o jogo Ficou complicado Porque o time deles começou A apertar muito família O time deles começou A jogar mais bola 1 a 0 Esporte do Recife Nosso time vai ter que criar Família Não É Porque nosso time vai ter que Criando Já O que envolveu O time do Esporte do Recife Jogando na casa deles mesmo Ó Ó Nossa família Ele chutou Nossa Na hora que eu chutei Mano É agora família Luca Correta do lado Batida Nossa família Nosso time agora começou a apertar É Afasta a zaga Nossa É agora família Pode sair o gol Foi do lado Corre Tua batida de preventa de gol Escanteio Um goleiro Um goleiro magrão Fez uma defesa Espetacular Família Tá aí Deixa eu cruzar Pra cá Nossa família O jogo ficou rápido do nada Cortou a batida goleiro Vou apertar a pausa Vou apertar a pausa Vou ver o que aconteceu Levanta a área Levantou Foda no gol GOOOOOOOL Família Rodriguinho Empatou Tá muito difícil Ó Espera aí Ó Ó Ele vai levantar a bola Ó Cruzamento Já chegou chutando Sem dó Sem dó Nenhum Nosso time empatou Mas olha o time do Espírito Que ele é um defende Caciu Um a um Jogo difícil Família Escantei pro time do Espírito de Recife Vai Se afasta nosso time Vamos Família Agora Ah Não deu Família Nossa senhora Ó Família Nosso time de campo não consegue de jeito nenhum E olha o Pereira vai fazer Caciu Nossa senhora É agora Ah Não deu Tocou muito forte Não dá Tocou forte demais Tocou forte Tocou forte Tocou forte Tocou forte Só É Até que era né Pra ser um jogo mais assim Só que Não foi o que Eu esperava também Santos Tá em primeiro lugar Com 6 pontos Nossa Nosso time tá com 2 pontos Nosso time tem que melhorar rápido Aqui ó Vamos ver Vamos ver Mexer no time né família Peraí Vamos mexer no time família Peraí Vamos mexer no time família PQ 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 sim né família Porque nós Tem que mexer no time Sim senhor Deixa eu clicar aqui ó Deixa eu Eu sei como É Não deu família Corinthians Atlético Paranaense Família Vamos jogar agora na nossa casa Com a perda da nossa torcida Estamos com 2 pontos Nós temos que pegar 3 pontos hein Vamos lá Vamos tentar conseguir também 3 pontinhos né Porque tá difícil Sai tocando bola Sai equilibrando um pouco Agora pega aquela bola mais longa Isso time ó A batida pro gol Nossa Família Se nós quis seguir 3 pontos A gente já ficou com 5 hein Pela soma dos placar Bola família Alto Nossa Quase que rolou Olha a pancada Quase O gol O goleiro Defendeu O goleiro O goleiro do Atlético Paranense Se chama Santos O goleiro do Atlético Paranense Bola alta de novo De cabeça Na taberbote Gol É do Corinthians É de casa Corintias 1 Atlético Paranense 0 Olha que cruzamento Meio estranho Cabeceu Bateu na trave O rebote Ele só chutou família Família Bateu na trave O goleiro ficou sem mexer 14 minutos 52 segundos 1 a 0 Pro time do Corinthians hein Mas olha o time do Atlético Paranense Tentando Só que eles não estão conseguindo hein Estamos envolvendo muito bem O time adversário em casa hein Na nossa casa hein Só que aí Nosso lateral Tocou errado infelizmente Olha o ponta deles Buscou a ajuda do meio de campo Não sai agora Ah é agora Não sai agora família É agora Que o contra ataque rolou Só que rolou muito forte 1 a 0 É 26 minutos É 26 minutos É 26 minutos 1 a 0 É 26 minutos Até quase de boa tamanha Nossa senhora Que bolão Rodriguinho Voltou pra Babuena Babuena ali 34 minutos Só pedindo ajuda Faz toque Nossa senhora Babuena entregou O rodo Babuena Olha o gol do Atlético Paranense Bateu Defende Galera Que defesa do goleiro Bora Usou a velocidade Balboena Nosso zagueirão Nossa senhora Que bolão família Olha aí O nosso gol saindo Vai sair Acho que tá muito horrível Inclusive muito forte Família 45 minutos Acabou Família Não deu acréscimo O juiz Não deu acréscimo Acabou 1 a 0 Corinthians No primeiro tempo Até agora Estamos com 3 pontos Total 5 pontos Bora Vamos lá família Xiii Olha o Atlético Paranense Pabuena Vem cruzamento Vem estranho Afasta a zaga Nossa família Deu certo Olha o nosso querido ataque Gabriel Passa 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 Ele não passa Ele não passa O Bateu não passou Se ele passasse seria Uma linda jogada Só que não deu Nossa Olha o time do Atlético Paranense Vai fazer o gol Gol Do Atlético Paranense Degos Empata Tudo Família Nossa Também foi bonito Deixou um zagueiro no chão Tocou Só deu um tarpicha Só Segredo Seu amor Para dentro do gol 1 a 1 Família Eu Estou me iludindo Família Porque Tipo Até agora Estava achando que eles estavam ganhando Só que Nosso time também deu aquela dormida Ó O time deles fechou Família Estava tentando Só que o time deles lá Fechou inteiro E olha o contra-ataque deles Bateu 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 muito forte Bateu por cima Tocou Tocou aqui mesmo Bora Balbuena Acelerou Quer um toque mais forte Balbuena Pediu para o Luca O Luca é o cara que dibra Nilson Ghibli Ó Vai tentando Vai tocando bola Henrique Faz um 2 com o Luca Aí não deu né O Luca tinha que ter partido sozinho Nossa roubou a bola Bela bola Passou Tocou muito forte Tocou muito fraco Tocou muito fraco Camacho Já fez o nosso Tocou forte No Camacho 1x1 Tamos com 3 pontos Família Não Tamos tentando Engrenar Só que tá difícil Não Tocou muito fraco ficar assim Tocou muito fraco Família, só falta vir as vitórias do nosso time, né? Porque é três jogos, três empates, nenhuma derrota até agora, só que não estamos conseguindo ganhar, né? Infelizmente, nossa família, estamos em 11º, primeiro, hein? Família, nosso time tá... nosso time tem que engrenar, família. É, nosso time tem que engrenar. Olha o nome do time, Vitória, é o que o nosso time tá precisando, de uma vitória. Vamos lá, família, vamos ter que atacar, vamos ter que... É, ter um desempenho a mais nesse jogo, é o gás, família. Ó, já tô pedindo pro Luca acelerar o jogo já. O Luca já acelerou, bate o Luca! Isso mesmo, time. Nosso time, menos de quatro minutos, nosso time vai ter que dar aquele... Aquele ajuste, família. Ó, Henrique, bateu Henrique! Nossa, a família ali contra o ataque do time adversário, será que vai dar certo ou errado? Hum, cruzou muito forte, não pega. Família, é uma coisa, nosso time precisa ganhar. Precisa, família, porque... Nosso time tem que competir lá no alto também, né, família? Vamos lá! Nosso time precisa do resultado, precisa ganhar agora, é agora. Não tem amanhã, porque, nossa, se nosso time ganhar, nosso time vai pra seis pontos, família. Então, tipo, é agora. Só que também é difícil, ó. Fasta a zaga. Eu não vou mentir na família, é difícil também, né? É difícil, porque o time do Vitória, que é o que nós precisa de uma vitória, vai pegar isso, ó. O contra-ataque, né? Eu tô vendo que tá tendo espaço pro nosso time jogar. Só que se eu entrar no espaço que o time do Vitória tá deixando nós entrar, nós pode sofrer um contra-ataque e tomar o gol. Ó, nosso time tá tocando, deu certo o toque. Ah, rouba a bola. Ixi, aí, ó. Olha, o time do Vitória vai fazer o gol! Pô, caçiu! 35 minutos precisando, vamos lá, time. Afasta essa bola aí. Xê, cruza certinho, toque. Nossa senhora, o que aconteceu ali? É agora, time. É agora, né? Nossa, família, o contra-ataque não tá nem rolando. Não, não, não. Afasta a bola. Luca. A... A... A forte acabou pro meu tempo 0x0. Não, família, cedo a cedo. Não é, pô, ficou 0x0. Não, não sei, família. Nós temos que tá precisando do que pra conseguir um resultado positivo, família. Tipo, eu não sei. Tá precisando... Vamos lá, louca. É, o Luca é o cara que faz isso, ó. Ele vai pra cima, família. O Luca vai pra cima, família. Ah, impedimento, casinha. Ele ficou parado ali, família. Deu o impedimento certinho. Ah, impedimento, família. Nossa, o Luca dançou pra lá, pra cá. E toma, Rodriguinho. Toma, Luca. Opa, deixou o Luca no chão, hein? Rapidamente, o Corinthians já cobrou, já. Consegou a bola. Nossa senhora. Era pro lado do Luca a bola. E olha o time do... Olha o time da Vitória fazendo gol, ó. Nossa, tá 61 milhão até agora, time. Ah, tá precisando disso, ó. Velocidade, ó. Já vai usando a velocidade. Vai usando a velocidade. Gabriel. Nossa. O Casi conseguiu o ar e chute. Ah, não. Um goleiro defende. Ah, um goleiro da Vitória, não era pra você pegar essa bola aí. Não era a bola pra você pegar, goleiro. Aí, o time deles... Arma o contra-ataque muito rápido, o time do Vitória. Nossa senhora. Deu certo, família. Parte o Luca. É agora. É agora. Olha o gol. Escantei. Marcado. 76 minutos. É agora. Nosso time precisa do gol. Nosso time precisa do gol. Não. Pega o Camacho. É agora. Bomba. Mais um escantei. 79, família. É sufoco total. Lá vem o cruzamento. Ah, não deu. Olha o contra-ataque do time do time do Vitória. Olha o time do Vitória fazendo o gol. É agora que eles podem matar o nosso time com esse gol. Vai bater. Lima bateu. É só bater. Defendeu. Não. Foi pra fora, hein. Nosso time já tá acelerando já antes que acabe o jogo. Antes que o juizou a pita. Olha o nosso time já vai pra cima do Gabriel. Antes que acabe o jogo. Já tome bola na área. É muito forte. No tempo o nosso time, família. Quatro pontos. Quatro jogos. Nenhuma vitória, família. E também nenhuma derrota, né. Nossa, família. Nossa, o Vitória tá precisando. Mas eu não vou lá. Não sei, né, família. Tá precisando. Olha isso, Vitória. Tô com quatro pontos. Na ganhar não vai pra ser. Tipo, deve ter que rolar os de cima, família. Então tá, família. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem na próxima. Jesus te amo. Vai, te abraço. É nóis. Fui, família.